Música Ah, tem um espelho, eu acho que é muito ruim ficar só se espelhando porque você não deixa fluir aquilo que você é, você fica muito igual então eu procuro não me espelhar em ninguém, deixar eu seria mas você acaba se espelhando, eu não espelho em mulher eu me espelho muito no meu pai eu acho, eu tenho muito, o que que eu gosto? eu gosto da mesma coisa que ele, eu gosto muito de mexer com o povo eu gosto do programa, meu programa só tem o povo tem gente que é anônimo e que vai pra lá, eu adoro isso Ui, da Patrícia! Ah, não, eu não sabia! O que foi? Levanta-te! O que foi? É, eu sabia que tinha choque na minha cadeira O que choque? Tinha choque na minha cadeira É meio machista mesmo, porque a mulher vai ficando mais velha ou ela é muito inteligente, tem muito conteúdo como a própria Marília Gabriela a Fátima, a mulher mais velha na TV, que tá legal, que tá bacana então eu acho que a mulher pra ficar na TV muito tempo tem que ser bem profunda, tem bastante conteúdo São Paulo já é muito diferente do Brasil Brasil ainda tem muito tempo de televisão pelo menos uns 20 anos eu consumo bastante pela internet e pelo celular eu assisto muito a série, e não na TV aquelas séries americanas na TV eu gosto de assistir os programas de auditório os programas do Ratinho, do Silvio eu não assisto novela eu gosto de ver o que tá acontecendo no Brasil através dos programas de auditório pra mim é super diferente eu nunca faço então isso é muito diferente quando me falaram faz igual a máquina da fama é que eu me soltei mas é diferente é uma experiência sempre nova é segunda vez ou terceira vez que eu faço uma coisa assim diferente foi super bacana gostei é que eu acho 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 que